Aqui, amor. É, isso aqui mesmo. Não, não gostei. Sem compromisso, ele falou que ela sem compromisso. Que vizinho, não é vizinho, tem amor, só tem um aqui, ó. Vizinho pra quê? Pra ter fofoqueiro olhando a vida da senhora, você não quer privacidade? Olha a porta, nem completa no teto. Meu amor, pra quê? Pra entrar vento. Pra entrar vento, vamos entrar sem compromisso. Sem compromisso, a primeira casinha do sonho. Olha aqui, deixa eu só abrir aqui pra vocês aqui a porta. Aí, gambiarra na porta, gambiarra. É não, é pra ser mais segura. É pra ser mais segura. Pode ser uma gambiarra aos seus olhos, mas é uma invenção tecnológica pra porta ficar mais segura. Vem comigo, deixa eu só abrir. É sem compromisso, é sem compromisso. Uma visita sem compromisso, por apenas cem reais. Olha aqui a porta aqui. Viu como foi difícil pra abrir? Tão segura que ela é. Vamos entrando, vamos... Vamos ficando à vontade. A casa tá um lixo. Tá um lixo porque já tá um tempo fechada e todo mundo sabe que quando você se aluga uma casa a primeira coisa que tem que fazer é limpar. Pra lavar, né, os maus espíritos. Não deixar nada. É assim, lá do outro. Vamos entrando, ó. Semi-mobiliada a casa, assim. Às vezes tem um negócio assim, no show que se mexe, mas é só uma barata, mas é bicho limpinho. É de roupa dos outros, ó. É, fica pra vocês já. Essas roupas são semi-novas. Olha aqui, ó. É bonito no preço aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Você leva a grátis aí numa cama de ar pra sua moto. Chega aí, então já abenonei a bolsa aí também. Uma garota da sua bolsa pra vocês na feira. Olha a cara da senhora. Olha aí. Acordamos. Vem aí. Vem aí. Mamão doce. Tá sentindo? Vem essa rede aí, velho. Ó. Não, mas eu não gosto de gente. Tá lá dessa rede. Olha. Nós até vemos uma rede. Isso. Tá suja nessa rede. Uma rede preta imunda. Mas vou lhe explicar. Ela não pode ser lavada. Por quê, velho? Foi deitada pelo rei do pop. Como é que é que sou? Deitou nessa rede. Mentira. Eu me emociono assim porque eu bicho morrendo. Não, não. Me desculpa, amor. Vou acreditar no Gondim. Uma casa dessa, mil graus, entrada de ar. Olha aqui, ó. Ar-condicionado dela. Viu? Que é o ar-condicionado. Gondim. Quem não te conhece, quem não te compra. Isso aqui é uma janela. Amor, eu já conheço isso. Calma, mano. Eu conheço esse rapaz. Entendeu? Ele tá tentando entrar na nossa mente, amor. É não. A casa é uma porcaria. É embelsada essa casa. É isso, Gondim. É isso, Gondim. Já te conheço, Gondim. Tu nunca vai dar na minha mente. É isso, Gondim. Tu nunca vai... Não é muito é um pirangueiro. Vamos, amor. É isso, Gondim. Eu mando a casa. É isso, Gondim. É isso, Gondim. É isso, Gondim. A casa é boa. A casa é boa. A casa é boa. Eu tô lhe dizendo. A casa é boa. A casa é boa. Eu não vou morar aí! Vai morar só para trás do mundo disso, para aí que eu não vou morar aí! Você é Pedro, não é Pedro! Vai para aí, Pedro! Acho que já era certo, ó mano! Aquela comadre tem que se meter! Ela nunca deixou penetrar na mente dela! O cabeça de mangá já estava na rua das coisas dele para vir para cá! Já tinha fechado o negócio! Três aluguel adiantado! Mas um dia ainda vou penetrar aquela mente!